Música Bem vindos ao mais papel do preço especial No programa de hoje quero falar sobre dois encadernados que foram lançados recentemente pela Panini E que nem foi muito anunciado, mas já é uma série que vem a cada 3 ou 6 meses Dessa vez da Marvel, e eu estou falando de Demolidor e de Justiceiro É o 15º encadernado do Demolidor, desde aquela fase do Mark Waid Na verdade pela Marvel já teve outros, foram fechados em vários volumes Esse aqui seria o 4º encadernado pós-Guerras Secretas Com os roteiros do Charlie Soule Mas a Panini manteve a numeração e aqui a gente está no 15º E o Justiceiro é o 6º volume, é o 6º encadernado Mas que na verdade a gente tem as edições Punisher 13 e 17 Com os roteiros da Beck Clunan E é o 3º encadernado pós-Guerras Secretas Então vamos começar com o Justiceiro Depois dele desmontar um cartel de drogas Nas edições passadas Aqui a gente vai acompanhar o Frank Castle em Nova York novamente Mas com historinhas bem pontuais Cada uma contando uma história fechada, sem um grande arco por trás Ele volta para Nova York, volta para o esconderijo dele Percebe que alguém andou por lá e roubou uma arma No que ele vai atrás dessa arma, ele acaba enfrentando um cara que abusa Que pratica violência doméstica e impede esse ato de acontecer De uma forma bem violenta, como só o Frank Castle pode providenciar Depois ele vai enfrentar uma gangue de assaltantes Aqui tem uma imagem bem exagerada do Justiceiro Carr E aí por fim ele vai Tem um assassino que mata as pessoas Meio que aleatoriamente no metrô Empurrando elas para serem atropeladas E aí termina com um arquinho de duas edições só Onde tem um assassino É um cara que o Justiceiro é um sobrevivente De uma das ações do Justiceiro do início desse volume Pós-Guerras Secretas Que agora parece que tem superpoderes, está super violento E ameaça matar um monte de gente Num teatro e o Justiceiro entra lá Para enfrentar o vilão Só isso Sem muito spoiler, mas o vilão morre no final Acho que são histórias nada memoráveis Que a gente tem nesse encadernado Mas para quem gosta do personagem Pode arrancar alguns sorrisos Do humor bastante sádico Com bastante violência E uma dose de sarcasmo Mas achei uma edição fraquinha Só para quem realmente curte o personagem E aqui a gente tem o Demolidor do Charles Soule Para quem não está acompanhando Só para fazer um breve resumo Depois das Guerras Secretas Teve aquele período de oito meses Com todos os personagens Antes dessa saga O Demolidor era Todo mundo conhecia A identidade secreta dele Ele estava em São Francisco E aí depois que ele volta Depois desse hiato de oito meses Que foi só um avanço cronológico Durante as Guerras Secretas O Demolidor volta para Nova York Ninguém mais lembra quem ele é Ele volta inclusive com uma roupa Um pouco diferente Uma roupa preta Acho que aqui fica Mostra um pouco melhor Talvez Inclusive aparece Nas primeiras edições Aparece um outro Personagem Que vira meio que o sidekick dele Chamado Ponto Cego E na edição passada O Demolidor número 14 Foi uma das edições Que eu achei mais interessantes Do personagem Porque ele enfrentou Um Um artista Que fazia as suas obras Com o sangue das suas vítimas Um assassino serial Conhecido como Muso Ele queria se titular como Muso É um nome bem ruimzinho Mas enfim No final da história O Muso arrancou os olhos Do Ponto Cego Falando que aquilo era uma Uma coisa meio poética Do Ponto Cego Ser Não ter olhos O Ponto Cego na verdade Tem um dispositivo Que deixa ele invisível Mas enfim A partir desse momento Esse décimo O Quinto Encadernado Vai tratar um pouco Dessas consequências O Demolidor Tá com peso na consciência Por deixar o garoto Perder os olhos E aí a gente tem dois Dois pequenos arcos O primeiro em duas edições Que é o Demolidor Colocando a cabeça dele a prêmio Pra chamar a atenção Do Mercenário Que lá no começo Na fase do Mark Waid Também tava cego E conseguiu recuperar a visão Por causa de um soro Então o Demolidor Coloca a cabeça dele a prêmio Pra atrair o Mercenário No segundo arco O Matt Ele tem aquele peso Na consciência católica dele Então É uma história Que pode ser Clássica Pro personagem Embora nada clichê Pra qualquer outro Que é Ele tentando Ele indo num confessionário Da igreja Falar com o padre Falar que Ele é o Matt Murdock E tal Ele tá com peso na consciência Por tudo que aconteceu Aquela culpa católica Pesando O mais bizarro É que o padre É esse carinha aqui E ele faz parte De uma ordem Meio militar Da igreja católica Mas não pergunte Nada sobre isso Talvez Vai ser explorado Mais pra frente Ou talvez É só Só uma coisa Que o Charles Sully Quis Colocar Pra se divertir Mas basicamente O que a gente tem Nessa Aqui A roupa preta dele Eu achei uma roupa bem legal Na verdade É basicamente O negativo Da roupa vermelha Que ele usa normalmente Nessa Nessa história Do Do confessionário A gente vai saber O que aconteceu Nesses oito meses Ou pelo menos No final dos oito meses Que a gente não acompanhou Pelos quadrinhos De como as pessoas Esqueceram Que o Matt Murdo Aqui o Demolidor São a mesma pessoa E aí a gente vai ter Uma história Sobre o O Homem Púrpura E os vilões E os Os filhos Do Homem Púrpura Que tem o mesmo poder dele O Homem Púrpura Conseguiu uma máquina Que ia Utilizando os poderes Dos filhos Ampliar A capacidade De manipulação Que ele tem E A nível mundial Basicamente Só que os filhos dele Não Não são Eles são bonzinhos Eles não são maus E não gostam Dessa ideia E a história Se desenvolve Nessa Nessa linha É a história Do reset mental Involuntário Da identidade Do Demolidor Para o mundo inteiro Eu achei essa história Na verdade Encadernado inteiro Bem qualquer coisa Eu estava esperando Uma história Manter o nível Que vinha Das outras edições Que eu estava gostando Bastante Aqui Acho que a parte mais Divertida É quando ele zoa Com o Mephisto E certos pactos De apagamento Mas que isso Nunca dá certo Mas no geral Achei A edição Mais fraca Dessa série Pelo menos A fase Do Charles Soule E estou Vamos ver Esperando Pela próxima Pelo próximo volume Já o Justiceiro Esse aqui Encerra mesmo E o retorno dele Vai vir Naquela fase Do renascimento Da Marvel A fase Legacy Que deve aparecer Aqui Mais para o segundo semestre Então É esperar Para ver Qual vai ser O retorno Eu sei que Frank Castle Vai utilizar A armadura Do Máquina de Combate Então vai ter Uma outra Uma outra pegada Já o Demolidor Acredito que vai continuar Nessa mesma Nessa mesma linha Embora não saiba A equipe criativa Pós O Charles Soule Embora ainda tenha Mais um encadernado Com o Soule A frente das histórias Bem É isso Espero que tenha gostado Do vídeo Curta o vídeo Assine o canal Assine o Chapéu do Presto Lá no Facebook E comentem aqui O que vocês acham Dessa fase Do Demolidor E essa fase Do Justiceiro Se vocês estão gostando Se não gostaram O espaço dos comentários Justamente esse Para a gente conversar E a gente se vê No próximo episódio Bons quadrinhos Bons quadrinhos Bons quadrinhos Bons quadrinhos